Me diz por que estou chorando, quem é que pode me ajudar? Meu coração está gostando de quem não pode me amar Me diga se isso tá certo, eu faço tudo pra agradar Quando preciso nunca está perto, mas quando me quer é só ligar Tem nada não, vou esperar, alguma coisa deve mudar Um de nós dois irá se tocar e lá na frente conversar Se por acaso não der mais certo, a gente não vai mais brigar Mesmo distante ou muito perto, os dois vão ter que conversar Peço que não fique pensando, eu não deixei de te amar Só resolvi mudar meus planos, já que você não quer mudar Amém 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 Amém